O que é isso? É uma velha moeda com efigie de índio. Como assim? Como uma moeda comum? Como cinco centavos? É isso mesmo, só que ela está duas vezes maior. Quer dizer que ela vale mais? Claro, essas moedas estão fora de circulação há muito tempo. Eu vou guardar pra me dar sorte. Oi, Emma, cheguei. Tchau.